Três Lagos ocorreu a primeira partida das quartas de finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-15. E os meninos de Três Lagos venceram o jogo contra o time do Costa Rica. O Israel Espíndola vai contar toda essa história. Pois é, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 e o time de Três Lagos venceu a primeira partida das quartas de final. Agora jogando em Costa Rica, se conquistar o empate, já estamos na semifinal. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o técnico Renato Ribeiro. Treinador, é um jogo difícil agora na casa deles. Como é que está a cabeça desses meninos? Sim, velho. Esses meninos, a gente vem trabalhando já há dois anos. Já estão criando uma casca, já estão cascudo e fizemos um bom jogo ontem. E vamos lá com um grande resultado, um a zero, o empate da vaga noz na semifinal. Agora nós estivemos lá acompanhando parte, inclusive tem imagens rodando aí. O time de Costa Rica é muito amarrado, falado demais. E os meninos mostrou frieza e sobre colocar a bola no pé mesmo. Com certeza. É um trabalho igual disse, já vem sendo desenvolvido. Esses meninos, a gente sempre está em palestra com eles. A gente está ensinando, porque a categoria de base, você tem que ensinar esses meninos. São jovens, você vê ali, nós temos atletas ali que tem 13 anos. Tem atleta ali que está mais novo e está jogando. Tem um atleta ali com 14 anos e está jogando. Então são crianças ainda. Então a gente procura ensinar esses meninos, que é a base, se chama-se base, para quando chegar no profissional, eles têm uma formação já pronta para estar jogando no profissional. Agora, professor, o que chama a atenção também desse time é que os olheiros estão aí olhando para o time da Seja o Velho Três Lagoas, inclusive revelando novos talentos e indo embora até para jogar em grandes times. A gente tem o exemplo do Vitor, que vai jogar no Corinthians, temos outro exemplo também que vai jogar no São Paulo. Gostaria que o senhor falasse desse elenco. Sim, velho. Esse trabalho, desde o ano passado, já vem crescendo. É um trabalho fundado pelo secretário de esporte, Realindo. Eu agradeço ele, que me contratou. Sou muito grato a ele. E por isso, por ele ter acreditado em mim hoje, ele está vendo a população de Três Lagoas, os pais, que têm acompanhado também. Nós temos atletas no PSTC do Paraná, nós temos atletas no Pinda, ali em São Paulo. Nós temos atletas no Tanabi, e agora o Vitor, recente, está indo para o Corinthians. E o Isaac Silva também está indo para o São Paulo. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido. Não esqueço, e sou grato ao secretário de esporte, Realindo, prefeito Mano de Guerreiro, que está oportunizando esses meninos de Três Lagoas e região. Quando é que é o jogo de volta e a preparação, qual é a estratégia para garantir a semifinal? O jogo é sexta-feira, né? A estratégia é os pés no chão, obediência à tática, jogar com equilíbrio, jogar com resultado na mão, e jogar na falha do adversário. Então, o psicológico tem que estar pronto para isso. E já começamos ontem, já, após o jogo, já conversamos. Daqui a pouquinho, eles estão aqui. A gente vai estar conversando amanhã e sexta-feira, se Deus quiser, estamos indo para Costa Rica com os pés no chão, com o objetivo, com todo o respeito, buscar a classificação inédita ao suma do corcento, sub-15, que dá vaga para a Copa do Brasil. Tá certo, pastor. Boa sorte, então. Vale lembrar, então, que Costa Rica é o rival em potencial do time contra a Tres Lagos. E aproveitar aqui para conversar com o secretário Antônio Realino. É um time de base que vem mostrando destaque, inclusive revelando grandes atletas. Gostaria que o senhor falasse aí desse time e a expectativa para o suma do grossense. É, Zé, isso é inédito na Tres Lagos. A gente iniciou esse trabalho aí no início dessa segunda gestão do prefeito Anjo Guerreiro. E, graças a Deus, nós estamos colhendo os frutos agora. E o exemplo de ontem, né, numa partida difícil, Costa Rica, não é qualquer equipe. É uma equipe forte, uma equipe, assim, concentrada, uma equipe que tem uma estrutura muito boa, tanto que tem o time do Costa Rica profissional. Então, assim, os garotos que estão entrosados já há muito tempo jogando. E nós demos ontem um exemplo de que, realmente, nós somos fortes e temos que ser respeitados. Então, Tres Lagos, hoje, graças ao trabalho do nosso treinador Renato, ao apoio do prefeito Anjo Guerreiro, a administração municipal voltada, realmente, a fortalecer e ir criando aqui políticas públicas para ajudar essa garotada. Então, hoje não é sonho mais, é uma realidade. A equipe de base hoje é uma equipe forte, que é respeitada não só no Mato Grosso do Sul, mas no Centro-Oeste e, principalmente, ali no interior paulista. Então, eu espero que esses garotos, na próxima sexta-feira, agora, no feriado, né, dia 15, possa ir lá e vir com a classificação, porque, como você colocou, nós temos a vantagem do empate. Conseguimos uma vitória importante ontem, mas é uma equipe forte. A gente vai com toda humildade e respeito, mas vamos, realmente, buscar o resultado lá para que a gente possa ir para essa semifinal. Sonho mesmo, ficando um time profissional para Tres Lagos, como já foi no passado. É, nós estamos trabalhando, Zé. Você tem acompanhado aí, você é ligado, né, direto ao esporte aí, faz um trabalho excepcional. E a gente está aí, em contato, como estivemos agora, recentemente, em Novo Horizonte, lá no Novo Horizonte, a gente está buscando parceria. Porque não basta a gente só querer organizar um time profissional, só com apoio público. É importante a iniciativa privada agregar. E para que a gente consiga esse apoio dos empresários da iniciativa privada, é preciso a gente montar uma diretoria forte, ter um trabalho focado, um trabalho de responsabilidade e, acima de tudo, de muito profissionalismo. Por quê? Porque profissional não foi feito para o amador. Nós já temos uma base forte hoje. Dessa base, nós já estamos colhendo os frutos. Mas, com certeza, a gente tem um projeto para um time profissional e, se Deus quiser, nós vamos juntos, né? Inclusive, você aí da imprensa nos ajudar para que a gente monta um time de ponta e montar para subir. Para subir e, realmente, a gente ter, quem sabe, um futuro muito próximo aqui, disputando um time profissional de Tres Lagos, disputando a Copa do Brasil. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, sexta-feira é o jogo de volta lá em Costa Rica e o Sub-15 de Tres Lagos joga aí com a vantagem do empate para avançar na semifinal do Sumato Grossense, Sub-15. Volto aos estúdios.